Esse pingente é um lápis azul, olha a lapidação dele, o brilho dessa peça. Ele é montado junto com a rubilita e a esmeraldita. Na prata de Bali, observa o acabamento dele. Ele é um pingente que traz todo um diferencial ao look. Ele pode ser usado em correntes longas, médias e em aro. Fica maravilhoso. Perfeito.